Aí você vai jogar com seu squad, o cara fala assim Vamos cair em centosa, você fala assim Não, vamos cair ali em mil A galera fala, então vamos Que a galera confia E quando cair em mil se lasca você e seu squad inteiro Porque você é um bosta Mas pelo menos você tem autoridade Tudo bem, pode marcar na mil Só quero um meu fuzil, um colete pra tancar O capar pode ser nível um O fuzil pode ser uma isca Se cair do meu lado é melhor se afastar Se eu der flash no loot eu duvido roubar Se não quer perder ponto é melhor nem tentar Procura outro lugar pra tu ir Procura outro lugar